E aí galera, de boa? Tô me trazendo mais um vídeo aqui do canal, né galera? E hoje a gente vai fazer meu primeiro draft, né galera? Do FIFA 19 Mano, vamos ver como é que tá aqui o FIFA 19, né? Se vai tá legal, se vai tá da hora Já vai deixando seu joinha, se inscrevendo no canal pra quem não é inscrito, né galera? E bora ver como é que é o draft, né? As cartas e o jogo, assim, bora! Então né galera, bora aqui pro meu primeiro draft online do FIFA 19 aqui Vé, mano, vai tá irado isso aqui Então bora, né mano? FIFA 19 tá bem maneiro, pelo que eu já tinha visto, né mano? Tá muito criativo, assim, velho Então bora aqui, né mano? Caraca, velho, as informações não me ajudaram, mas eu vou começar Velho, eu vou começar porque é a única ali, velho Tem que ter ponto, pera Vamos lá pro primeiro Bail, Bail, eu não sei Ah tá, avançado Tá velho, eu quero fazer uma liga Eu vou de Bail, não, Bail não tá jogando Ah é, eu vou de Bail Tinha um coutinho ali, mas eu vou de Bail, porque o Bail, tá ligado? Não, eu já sei montar draft, velho Bora Vamos ver aqui o atacante, gameiro Nobili, vamos ver, vamos ver Tá, eu vou de gameiro aqui, porque é o único que vai entrar Começa ruim, né? Começa só vem cara ruim, né? Começa de Sina Sim, né? Porque não lança um cara que tá boa, né? Vamos ver aqui Então vou de Lewandowski, porque é o melhor aqui Eu sempre vou de melhor, tá ligado? Porque mano, os drafts tão ruim mesmo Então é sempre bom pegar o melhor Cara, pelo que eu tô vendo, velho Vou ter que fazer uma mudancinha aqui, velho Que eu acho que vai dar em prosa Eu não sei, velho Eu não sei se eu vou de Ribeiro Mas eu vou de som, galera Porque eu acho que dá pra fazer uma liga inglesa aqui, velho Porque Que dá pra fazer uma liga inglesa assim, ó Falei Falei que dá pra fazer uma liga inglesa, velho Inglesa é a melhor liga que dá pra fazer aqui Porque tem razar Ah, tem esses caras aí topzera, meu Deus Eu sabia que o Nesta trocou aqui Parreiro, roubou de Demelê Pra dar entrosamento aqui, né? Falei que era bom pegar o som, velho Porque daí vai Dá pra fazer uma liga inglesa Vamos ver aqui Não vai vir cara bom Vai vir só prata Eu vou com melhor aqui, mano É, no início Nunca vem cara topzera Nunca, nunca, velho Nunca Ah, ainda vai vir cara ruim Ainda bem que vem esse cara aqui Ainda bem, senhora Ainda bem, senhora Vai Foi Então, bora aqui, mano Bora, bora, bora Bora, bora Meu Deus Não veio cara topzera Imagina o Davi Luiz Mano, Davi Luiz baixou, né, velho Tá louco Não deve estar jogando tão bem assim Mas, bora aqui Vamos ver Aurel Dani Pereira Ah, eu já vou de Ficar Que Dani Pereira É que eu não li ali direito Mas, de boa aqui Tá, o time tá normal Assim, nada demais Bora ver o goleiro Pickford Joga Jogou muito bem, velho É, o time tá legal Assim, tá sempre usando Agora precisamos De um lateral esquerdo Podia vir Meu Deus do céu Eu vou ver o Neymar O Rosamundi O Mané É, velho Não sei, velho Se eu vou De Não Neymar, não Porque o Neymar Assim, é só pra over E eu preciso de entrosamento Então, eu vou de mendir Galera Mano, desculpa aqui Quem quer que eu pegue o Neymar Mano, mas o Neymar Ele não tá jogando bem Afinal, ele não dá entrosamento Também, né Ó, já tirei o pratinho ali Tá ótimo aqui Vamos ver Aurier Tá, vadio Sané, 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 sané Ah, descobri, velho Descobri, descobri Sané, mano Eu posso colocar, velho Aí, acho que dá pra fazer um bagulho assim, ó Um bagulho assim, né Fazer um bagulho Aqui, meio assim Mas já tá melhor aqui Já tá melhor em entrosamento Pra mim, o que importa é entrosamento Vamos ver aqui Pedro Pedro, 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 Pedro Qualquer coisa eu coloco ele lá no ataque, né Porque ele não corre tanto assim Já tá Vamos ver aqui Meu Deus Só vem que era ruim, velho Tá ligado Então eu vou de colibaria aqui Que é o melhor, velho Ai, velho Tá louco Vou ter que colocar o Pedro no ataque Já tô vendo Já tô vendo Vou colocar o Pedro no ataque Porque eu não gosto do Pedro, velho Eu não gosto do Pedro Vamos ver, Marrê Esse Storm Vamos ver quem é melhor aqui Velho, velho É o Storm, mano É o Storm Eu amo o Storm Vamos ver se... Vamos ver se... Ah, velho Não vai dar Vou ter que colocar o Pedro No Ah, não, velho Ah Vamos lá Marrê E bora, velho E bora, mano Porque Porque dá pra colocar o Storm Eita Embaça Eita Embaçado Arrasar 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 sim Mano Vou colocar o Storm aqui Já dá uma unha Não Cai, velho Cai, mano Ah, mas eu vou colocar Eu amo o Storm, velho Eu não... Eu gosto do Storm Eu gosto do Storm Ah, eu acho que dá pra colocar isso aqui Aqui, ó Dá pra fazer isso aqui Porque eu não... Eu tô totalmente sem contexto Aqui Aí eu coloco uma vez Aqui Pode ser, velho Pode ser, né, mano Aqui o Jorginho É Provavelmente não vai mudar nada Isso aqui Mas Pelo menos Aqui, ó Se eu colocasse Dá pra ver isso pra cá Não muda Ué, vai ficar ali, pô Tá, deixa Bora aqui Só vou colocar o B aqui Pra melhorar o overall Aqui Porque vai que dá uma aumentada Aqui Mas provavelmente não vai dar Já veio o Lemar aqui Vou com isso melhor aqui Já vou trocar pelo Colibale É, mano Eu não sei mais o que mudar Nesse time aqui Vamos ver Tá Veio o Comando aqui, né, galera Mas, assim Nada demais, velho O time tá muito fraco Mano Mano Eu não gosto disso, velho A cara só vem Cara tá ruim, mano Eu não gosto do FIFA 19 Desde o começo Eu não gosto de nenhum FIFA Desde o começo No draft Porque só vem o cara ruim, mano Vai, vem o cara bom Pelo menos Não, não vem Bora aqui Tá De boa De boa Agora, bora Ah, velho Eu não quero saber disso Tá Eu só quero Quero Esse aqui Tá bom De boa Fechou o time Bora ver O técnico E é isso, mano É isso É isso Vamos ver Manager Veio da liga Deixa eu ver 95 95 94 95 98 Meu Deus Não acredito 98 Mano Eu vou ver se dá pra melhorar Eu não acredito, mano Eu não acredito que vai dar 98 Entrosamento Olha Não gostei do time do cara não Porque ele é muito ruim, velho Tá louco Ah O cara trocou o som de posição Não gostei desse time não É Brasil contra a França A França vai ganhar de 2 a 0 Eu sei Muito gosto Olha lá Cruzou Caixa Não Não foi Caixa Não, velho Foi Que isso, velho Eu não acredito Que isso, velho 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 A frente Sterling Sterling Tocou Dembélé 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 Pra Sané 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 Achou Dembélé Ah, velho Eu quis bater, mano Não, eu juro Deu passe Suárez 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 Deu passe Faminson Bateu Pique Fora Sané 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 Virou o jogo Jorginho Virou o jogo Ricardo 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 Colocou na frente Cruzou Ah, não, velho Eu não ajeitei o corpo Bola, hein Olha lá Achou O Sané Sané Libre Olha lá Bateu Sané Na trave O rebote Ah, velho Mano Ah, velho Vai ganhar na corrida Ah, Sterling Ah, Sterling Ah, velho Ah, velho Ah, velho Vai queiminha Vai queiminha Ah, juizão Ah, tem que continuar, velho Não, tô jogando muito, velho Esse aqui vai nos favorecer, hein Vai Tem que ser toque de bola, né, cara Sané, Sané, Sané Carregou a bola Tocou Dembélé Dembélé Achou o passe Que bolaça Achou Sané, Sané Bateu pra fora Esquentei Ah, tá Pô Mano É tão ruim assim A condição do cara Caixa Caixa Caixa, caixa Ah, velho Olha lá Suárez Suárez ganhou Suárez Suárez ganhou Davi Luiz Ah, Davi Luiz Não aceita tão barato assim Hum Caralho pra cá Não sai do lugar Ah, se eu errar esse passe Eu tô ferrado Golaço Ah, mano Velho Vai, Golaço Ah, mano Velho Mano Agora Sem goleiro Ah, não Ah, não Tô errando muito gol Velho Tô errando muito gol Ah, tá Isso não tem meu Tô errando muito gol Velho Ah, não Ah, não Ah, não Velho Eu tô errando muito gol Velho Queline 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 Deu passe Suárez Suárez Deu passe Série 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 Bateu na drive Vai, vai lá Bate Bate Bateu Ah não, mano Ah não, velho Olha isso Ah, valeu Valeu Jogão Não Vai que é tua Não Não, não é Não, não é Ah, valeu Ah, perdi Ah, é isso É isso, galera Perdemos de 1 a 0 É isso, né, mano Pô, joguei muito mais do que o cara É pra ser 2 a 1 esse jogo Então, né, galera Como vocês viram Perdi de 1 a 0, né, galera Ah, mas joguei bem Isso que importa Não importa perder ou ganhar Não importa se divertir Já vai deixando seu joinha Se inscrever no canal Pra quem não é inscrito, né, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo